Pode ir, Giba? E aí, meu povo, galera de cowboy aí? Brincadeira. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu precisava dar conta de... é... Ai, gaguejando. Tem como cortar pra 18? Como essa novela nova fala sobre periguete, acho que tá a Erneck, não sei falar esses nomes chiques direito. Então, vou pedir aí a ajuda da minha amiga. E aí, querida? Ai, que dúvida. Arrasou na cabeça. Agora, periguete, que é periguete, linda? Tem que ter o bofe do lado, né? Então, vem pra cá, bofe querido, que ela já pegou. Neymar! Ai, que tudo. Depois de Kokimoto, russo, agora ele vem com mais um personagem. Neymar! Tu joga água, eu passo rodo. Tamo no ar, a festinha da novela das nove. Partiu? Você vai participar do carrossel ou não? Você vai ser jogada num negócio lá, é no... Eu vou ser jogada na caçamba. Quem que você gosta mais, do Justin Bieber ou do Neymar? Justin Bieber. Justin Bieber? Lógico. Será que ele não é Bieber, não? Não. Não. Obrigado, Maísa. Tchau. Linda! É mesmo? Gostou de mim também? Linda. Vamos pra cama, nós quatro? Acho bom. Será que cabe todo mundo na cama beliche? Dá. Você vai ficar na beliche de cima ou de baixo? É mais seguro de baixo. Melhor. Pede pra ela contar uma fofoca. Mama brosqueta. Eu tenho cada uma pra falar só pelo horário, não me pergunto. Natália Rodrigues. Qual é a diferença entre Record e Globo? Agora vai aparecer um monte de monstrinhas. Vai lá. Esse troca-troca é gostoso. Deus troca-troca que você tá falando. Eu tô quieto. Leona o quê? Cavale. A cavale. Você apresentar Nicole Potranca? Olha isso. A coxa, a coxa. Só compara. Olha a coxa. Parabéns pela perna de grilo. O que o uruguai falou que gosta? Uruguai gosta de carne. Aqui a partura é grande, tem coxão e tem mominha. Se você gostar de funk, vem pro bonde da gordinha. Aêêêêê, esquenta, Pericles. Meus amigos aqui dentro. A Elisabeth, safá, quero entrevistar ela. Quem? A Elisabeth. É? Não vou falar o sobrenome. Já chega eu falar de Mirbrit, olha lá que vocês me zoaram. O que que tem ela? Diz que ela vai interpretar um papel de chacrete. Vai o quê? Interpretar um papel de chacrete. Para choque e para lama. Elisabeth. Fala, meu gato. Minha gata. Essa semana teve uma repercussão, um negócio que falaram que Panicates são as novas chacretes. Eu não tenho medo de sofrer preconceito, não, depois de atuar com o papel de chacrete. Não, o problema vai ser Panicates. Muita piriguete vai ter nessa novela ou não? Amor, não é pra mim que você tem que fazer essa pergunta. Você vai morrer no primeiro capítulo? Morrer no primeiro capítulo é igual o BBB que sai na primeira semana. Como é que é? Tudo bom? Como é que você tá? Você sabe fazer embaixadinha com o peito? Olha aqui. Vai, vai, vai. Tô fraca. Vai fazer na cabeça. Desculpa. Vai fazer qual personagem? Faço o diretor do corpo clínico do hospital. Qual a sua especialidade? O ginecologista. Quer examinar aqui, doutor? Tô achando estranho esse material. Nossa, a carinha dele, a carinha dele. A carinha dele. Posso dar um beijo na tua careca? Pode. Agora dá na minha. Pera, pera, pera. Você tem três opções. Dar entrevista, não dar entrevista ou ir embora. Posso ir embora? Pode. Obrigado. Vai com Deus, vai com Deus. Carolina Caixa, ela está usando a técnica do celular pra ir embora. É digna de uma atriz global que sempre faz isso, né? Dani Vinicius. Dani Vinicius, você era uma pessoa muito mais legal, viu? Era muito mais legal. Ai, eu caí. Dani. Ô, Dani. O Vesco veio te homenagear hoje. Dani, você tá vestida de quê hoje? Ela tá de TPM, gente. Ai, olha, bateu na cara. Sussu, linda! Eu te amo, linda! Eu sei, meu amor. Posso perguntar uma coisa? Não, não. Mostra o que a Suzana Vieira fez com a repórter do video show. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, você é por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Ela pode te ensinar como é que faz pra entrevistar, viu? Não, eu não vou te ensinar, não, que eu não sou apresentadora. A Nicole está iniciando agora. Será que ela vai dar atenção? Vai lá, Nicole. Oi, Suzana. Aqui, aqui, ela quer falar com você. Aqui, aqui, rapidinho, rapidamente. Você tá fazendo a novela aí, falando, né? A novela que tá homenageando o amor. Você tá amando? Tá casada aí? Eu não estou amando ninguém. Beijo. Agora tá fácil pra vocês, né? Pra dar mais audiência aqui, Salve Jorge. Não, de jeito nenhum. A carinha rindo. Nunca sei que ajudar ele. Deixar o Zinho. Olha o que ela tava reparando. Tá perto mesmo, lá. Ajuda, né? A gente queria te ensinar uma nova língua, aí é o seguinte. Você esqueceu o E. Sola. Adoro vocês, velho. Percebeu agora. Não vai ter coragem de fazer exame de próstata desse hospital aí. Eu sou fisioterapeuta. Pode cuidar da minha perna, então. Cuidado, tá parecendo a sacola aqui. A sacola, pô. Tudo bem? Botei a mão, acabei de botar a mão na sacola, obrigado. Como é que você tá, querida? Tô bem. E você? Quem é você? Jayce Parruda. Ah, você é um jogador de futebol? Eu sou, né? Eu sou o Chitãozinho. Quer cantar uma música? Vem curtir esse amor. Sabe o que ela falou pra mim? Que ela paga pau geral pro seu marido. Qual que é o ator que você achou mais delícia? Ah, eu acho o Malvino bonito também. Malvino Salvador? Entendi. Você não falou que paga pau? Para de querer arrumar a confusão. Não, eu vou falar real. Você vai se jogar em cima do meu namorado? Vai sim. Ela não é a única, eu tenho que saber lidar com isso também. Ô, Malvino, vem cá. Você não depilou. Que coisa horrorosa. Para! Deu uma voltinha. Ela pode, né? Olha lá, Sofia. Eu quero que for uma parada sinistra pra você, fala lá. Não, a Sofia tá aqui. Pode falar. Você vai fazer a mãe do Salvino na novela? Salvino? Você vai fazer a mãe do Malvino Salvador na novela? Não. Tá sabendo legal. Vai fazer que personagem na novela? Fazer a Aline. Ela é gostosa assim, que nem eu. Periguete? Ó, que delícia. Qual que é a diferença de uma mulher como você, de uma periguete? É só eu olhar aqui, ó. Um jogo de sete erros. A diferença tá aqui, ó. Ó, que beleza. Fica apertando meu peito, vou apertar tua bunda, posso? 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 Você é o personagem principal, né? Podendo, hein? É a mulher que eu acho mais linda do Brasil. Ela falou isso pra três, ó. No final você vai pegar alguma mina na balada aqui. Nossa, eu vou tão lindos. Você tá uma delícia, prazer, viu? Aí o assédio do grande galã da novela. Ah, meu beijo! Socorro! Pra que fazer isso? Você é o vilão da novela, né? Eu faço a bicha amada da novela. Bicha amada! Você não tem medo de apanhar na rua? Eu não vou ter rua, porque gravo tanto e tem peça também, sextas, sábios e domingos. Estou no teatro... Não sabia que o Alfinete era diretor da novela, não? Tem muita atriz que cola em você e quer se dar bem de outra forma? Lógico. Aí põe eu pra fazer uma ponta lá de periguês. Beleza, vamos lá. Isso valoriza meu cachê. Reclamando! Você fala inglês? Fala. Faz uma pergunta em inglês aí. Go ahead, Nicole. Don't be shy, hein? Understand? Understand? No, you don't understand, não. Ô, filhinho! Prazer, eu adoro vocês. Quando é que você vai me convidar pra uma festa lá na sua casa, amor? Foi você. Conheço desde menino. Eu fiz três aulas, eu juro que eu fiz. Já fez aula de Wolf Maia? Ele era bom ator. O conselho que você dá pra uma atriz que tá começando como Nicole Ball? Estudar e colar com gente boa. Diretor, autor. Aí dá um abraço, dá um abraço. Não vou enfiar o dedo dela. Ô, Gerald! Ô, Gerald! É presente de inveja. Deixa eu ver o sexo dela. Saindo do teatro e indo para a TV. Chupa, nenê! Você engole ele, você engole ele, você engole ele. Isso é coisa de periguete, hein? Sou chique, eu sou fina, mas eu chupo que é uma beleza. Você tá na novela? É a versão feminina do Geraldo Paulo. Tá na novela? Bom, todos pra p*** que pariu. Tata Werneck! Tô ganhando 40 mil! Você pegava o Paulinho Serra, agora você vai pegar quem? Você tá na vinheta! Vai ter que ir pro Faustão toda semana! Êêêêê! O que falta pra fazer uma periguete, além de bunda e peito? É... agir como sua mãe. Êêêê! Ó, pra ter a bênção da periguete, você vai representar uma periguete. Vai dar um selinho nela pra tirar toda a zica. A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Ai, delícia! Amo você! Peraí, sai na frente! Matiu Pitch! Matiu Pitch foi lindo! Tanto tempo você fazendo novela na Globo, foi a primeira vez que você conheceu o Piru? Não, eu acho que já conheci alguns. Tô de Neymar, uma foto pro Instagram? Não sei! Não, não vou tirar foto. Não? Tira uma foto, eu sou muito seu fã. Qual a fala da senhora? E por que você parou tão longe, amor, Zão? Por que você parou longe? Ai, ai! Ai! Tira o cuida, meu amor! Você é a legalidade! Pode te dar um selinho pra dar sorte? Não, um selinho. Depois de Suzana Vieira, só nos resta ir embora. Então, uh! Uhul! Partiu é pro Piru!